primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal galera e no vídeo de hoje nós estamos a bordo aqui da macerati grand turismo s e eu quero tá falando com vocês a respeito da ferrari 430 escuderia que eu acabei trazendo para o canal vídeo mostrando todos os detalhes eu fui basicamente gravar um vídeo do estoque com preços é que eu tento tá trazendo com vocês com uma certa frequência lá na concessionária da ferrari e assim que eu subi o elevador eu me deparo com uma 430 escuderia rosso Mugello pinça de freio amarela roda cinza o carro tava simplesmente lindo aí eu acabei gravando para vocês e falei assim que eu desligar a câmera eu vou falar com vendedor dito e feito foi isso que eu fiz e deixou primeiro tá comentando um pouco desse carro porque o que que aconteceu esse carro ele eu vi a primeira vez esse carro provavelmente deve ter o que uns seis meses por volta disso um pouquinho mais talvez eu sou bem ruim de bem ruim de tempo né mas já tem já tem uns bons meses e esse carro ele tava lá naquela parte de trás né que eu já trouxe até como estoque secreto o carro tava bem poeirado o carro precisava fazer serviço que tinha de um bom tempo que o carro não era usado então eu acho que precisava trocar bateria precisava trocar também o PPF frontal né ela tinha o PPF frontal só no para-choque na metade do capu né como antigamente era feito a minha 458 tinha isso que eu que eu acabei trocando Califórnia mesma coisa então não era de praxe né você acabar colocando PPF no capu inteiro hoje em dia na verdade pessoal tá colocando no carro inteiro que é realmente bem interessante né para proteger contra as pedras com isso eu vi esse carro e não só o PPF precisava ser trocado que ele estava velho mas o que estava acontecendo nesse carro específico era que o PPF acabou puxando um pouco do verniz da pintura então a pintura tava toda craquejada debaixo do de baixo do PPF então eu não sei se alguém começou a tentar tirar e viu que não ia dar certo e por sua vez acabou 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 parando né e eu acabei vendo o carro o carro realmente precisava pelo menos o para-choque sem dúvida precisava ser repintado especialmente as laterais ali aquela saída de ar que tem no para-choque da 430 escuderia precisava aí o que o que o que aconteceu foi eu falei para o meu vendedor isso há uns seis meses atrás né por volta disso eu falei olha se esse realmente esse carro foi entrar venda minha me avisa porque eu tenho tremendo tremendo interesse desse carro que eu achei o rosto de ela a cor muito especial e é muito bonito que ficou na escuderia sabe muito bonita mesmo aí com a pinça amarela é combinação que realmente eu gosto muito então o que aconteceu foi o carro acabou não sendo posto à venda o vendedor falou olha o proprietário não quer mais vender e com isso falei perfeito né fazer o que né então não não sabia ainda o vendedor mesmo não sabia se ele ia pôr para vender depois se eles qual era o planejamento né e por sua vez o que que acontece esse carro ele tava lá na concessionária mas ele não estava à venda agora no presente momento né ele simplesmente estava lá porque o carro recebeu ao teve o para-choque repintado mesmo justamente por causa do por causa do problema que teve com o ppf não sei não sei se vocês repararam mas a pintura realmente estava muito bonita foi e foi bem muito mas muito bem feito né então eu particularmente achei que não 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 tinha nenhuma diferença de cor assim pelo menos no showroom eu não sei não sei às vezes no sol sol quando você coloca o carro no sol a se tiver alguma diferença de pintura é é muito mais fácil de notar até do que às vezes no próprio showroom com uma iluminação perfeita mas então foi isso basicamente o carro tava lá o eu acho sim isso é tudo suposição eu acho que existem grandes chances do do proprietário tá tá colocando esse carro à venda né é o que eu acho porque é um carro que recebe pouquíssimo uso sabe então o carro agora recebeu pintura 9 etc não sei se se ele vai querer continuar com o carro não no momento no momento ele não está vendo o carro tava lá no showroom mas não tava disponível para venda né então basicamente isso aqui só trazer né um update para vocês porque justamente é eu fiquei empolgadaço não sei se vocês voltaram no vídeo né eu falei caramba o carro agora 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 entrou à venda sabe tá aqui no showroom que geralmente quando eles colocam carro esse carro logo ali no começo do showroom é porque o carro tá todo polido e vai entrar à venda né mas infelizmente nesse carro não foi o caso né mas mas quem sabe né quem sabe uma em breve uma 430 escuderia não esteja chegando no canal né é algo que eu particularmente gosto e gosto muito como também gosto muito de uma v12 que eu quero muito adicionar uma ferrari motor v12 e é aguardar esses carros realmente você precisa ter precisa ter muita paciência sabe porque por exemplo caramba teve acidente parou de tudo outro lado espero que todos estejam bem mas é um carro que você precisa ter realmente muita paciência para comprar porque aquela mesma configuração externa era tudo que eu achei lindo posso modelo agora o interior por exemplo eu gostaria muito que a escuderia que eu comprasse ela tivesse o interior de alcântara porque o interior de alcântara vai essa pontezinha aqui ó o escapamento é reto dessa macerati galera e coloca sorriso no rosto como nunca então como como eu tava falando o interior dessa específico ela era todo em couro que de forma nenhuma é feio mas eu prefiro de alcântara eu acho que o alcântara realmente nesse na versão semipista da ferrari adiciona demais sabe realmente adiciona demais a questão do sabe de parecer um carro de corrida sabe e eu acho que na versão normal não tem necessidade nenhuma de ter alcântara mas agora nas versões semipista que seja challenge stradale escuderia 458 pista né que esse realmente é é o é a o sonho né ter esses carros na garagem galera tá parado até aqui caramba aqui que que complicado não é moleza não então é basicamente é basicamente isso que eu tô buscando nesse meio termo acabou entrando uma 430 escuderia 16m à venda só que não era numa concessionária da ferrari né e aí eu até acabei conversando com nós estamos passando na concessionária da ferrari agora nesse exato momento acabei até conversando com o meu vendedor a respeito de como é que funciona para para realmente tá trazendo carro para para a concessionária fazendo todas as fazendo todas as inspeções para ter certeza que um carro é íntegro ou não sabe então aí só que nesse meio termo esse carro desapareceu do mercado então mas pelo menos agora eu já sei todo o trâmite que precisa né caso eu queira trazer caso eu queira trazer o carro aqui para a concessionária para poder não só checar mas até a compra ser feita pela concessionária que eu acabo que eu acabo me sentindo até mais confortável porque eu acabo não só mantendo relacionamento com a minha concessionária mas eu sei que se ele se passar em todos os testes o carro é íntegro e eu só tenho coisa boa para falar a respeito dos carros que eu comprei da da concessionária aqui da ferrari central da flórida sabe eles sem dúvida eles não são os mais baratos o preço deles é sempre acima de todo quase de todo mundo né o preço deles é é um pouco pro lado mais caro mas os carros são íntegros sabe eu não tenho não tenho realmente o que falar a 458 eu comprei lá a california eu comprei lá o turbo s que eu tinha eu comprei lá um type r aí todo todos esses todos esses carros não me deram dor de cabeça sabe foram são carros antigos sabe california 2010 mas carro sem nenhuma dor de cabeça e eu uso carro como é intencionado sabe carro não é carro de garagem é um carro que realmente recebe bastante uso recebe um uso um pouco mais para o lado soviético se podemos dizer assim então é basicamente isso galera quis trazer um update da 430 escuderia não foi esse carro nesse momento mas quem sabe no futuro pode não ser esse esse mesmo carro ou algum outro então novamente só tenho de verdade agradecer a força e audiência todos até o próximo vídeo grande abraço